Galerinha, continuação aí. Tá bem que voltamos pra cá, né, mano? É Babilônia. Senhores, o que tem achado daqui? Funcionará para nós. Mas nosso objetivo deve ser dispersar nossas operações. Viver e trabalhar entre as pessoas que protegemos, tal como o Altair e Ben-Lahad aconselhou. Bem, até essa hora chegar, estejas à vontade. Edward, o capitão Mood sobreviveu às feridas. Ele regressou à Inglaterra envergonhado e em débito, mas ainda com uma ameaça. Terminarei o trabalho quando retornar. Tens minha palavra. Caraca, fizeram o pirata gordinho, tu preste atenção? Tu nem tava olhando, Otário. Olha lá, olha ali, o pirata gordinho. E dando a minha mulher? Boa noite, Annie. Edward? Partirei para Londres dentro de alguns meses. Seria um homem de sorte. Contigo ao meu lado. A Inglaterra é o lado contrário ao que uma Irlandesa deve seguir. Deu uma cantada, viu? Ah, irá permanecer com os assassinos? Não, não tenho esse tipo de convicção em mim. E tu? Com o tempo, sim. A cicatria, mano. Quando minha mente estiver calma e meu sangue frio. Navio à vista, na enceada! Guerra. Quem é? Bandeira que é lá, João? Lá debaixo. Tu és um bom homem, Edward. E se aprenderes a ficar em um lugar por mais que uma semana, serás um bom pai também. Olha o gordinho junto. Ih, a mina gostou daquele gordinho que voltou para lá, né, mano? Essa mina é querendo que eu fiz o dinheiro de doutorado. Ih, passando a mão no gordinho. Ele está vendo os caras que estão mortos, está vendo? na mesa eu acho que ele tá ficando perturbado com esse cara aí, porque esse cara tá tudo morto, eu matei todos eu chego ao fim da trilha o ódio tá quieto ih, bandeira inglesa e eu sou um caçador cadê meu barco mano? ele tá imaginando sabia cara? ah tá chegando novas pessoas na cidade, entendeu? mandei esse vestidinho aí, mano agora eu que entendi, mano que essa daí era uma ilha, a gente tomamos conta da ilha ah mano, já zerei ué? só que eu tô aqui caralho, mais uma feliz hahaha mais uma mais uma feliz filhão é com isso ué? mais uma tá faltando uma coisa ainda tá, joguei pra caralho filhão mano caralho, mais uma feliz é quer dirigir um pouquinho? não mais uma feliz mano vai ter choro hein, quando eu falar que fizer esse jogo aí caralho final maneiro né cara entendi entendi nós acabamos com a tirania que coroa foi o ultimo ah, aquele grupo lá cara que ia acontecer lá mano matamos todos filh pô, jogo maneiro cara eu não peguei o 100% não eu vou pegar o 100% vai botar no canal? já tá no canal filh 100%? já tá na playlist do canal mané ó, esse ano esse ano estamos em 2018 2019 2019 meu gajo eu zerei esse ano primeiro de janeiro pai tu sempre soubeste como navegar em um barco? pai dele? o gralho é um navio jane não um barco mas sempre soubeste? não não, aprendi depois de deixar briston depois de deixar a mãe? bem, eu não deixei eu não partia sem dizer adeus é isso era um acordo, entende? entre tua mãe e eu ela disse que tu a deixaste disse que sempre falava sobre navegar um barco e fazer dinheiro no novo mundo eu sempre quis navegar o navio é verdade mas não por diversão para nos ajudar cuidar dela e de ti? não eu a mãe disse que tu não sabia sobre mim ela disse que escrevias apenas uma vez ao ano e ela nunca soube como te encontrar é tudo verdade, peço desculpas por isso se eu soubesse antes não sei talvez eu tivesse voltado para casa oxalá que tivesse bom tu estavas ocupado é isso que eu acho eu estava, mas não teria sido importante posso manejar teu barco? barco? não vejo barco algum aqui e tu? ah quero dizer navio, obviamente não vejo diferença mesmo ah, é muito simples, Jenny um navio pode carregar um barco mas um barco não pode carregar o navio ora então tudo é navio grande e pequeno para o meu barco de brinquedo o que levo quando vou tomar banho ah, vai deixar novo é difícil falar sobre Caroline de escuta a história né hum não ela faleceu uns anos atrás sinto falta dela mas tudo bem ela sentiu dor? não sei acho que não ela foi bem feliz por um bom tempo e então não tão feliz eu vi ela depois disso e aí ela se foi eu 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 sinto muito desculpe não estar lá para ti tudo bem estás aqui agora e estamos em uma aventura uma rápida, espero eu não aguentaria lidar com mais surpresas achas que veremos uma baleia? sim, é uma boa chance e que tal piratas? achas que verei piratas? não sem muita chance disso eu acho ah isso é meio triste eu gostaria de ver um ah que tal isso de logo que os ventos diminuíram um pouco eu te deixo manobrar o Grya um pouquinho antes do sol se pôr oba! ahahahahahahaha oi baleia baleia azul maneiro né caralho que é um jogo maneiro esse jogo papo 10 mesmo caralho conquistou o sonho dele tá ligado? conquistou o sonho dele pô Jennifer Scott por gentileza eu peço desculpas eu... eu... minha filha foi criada pela mãe Caroline até seu falecimento alguns anos atrás Jenny prefere usar seu nome ao meu ah perdoe a minha ignorância perdoarei ela talvez não pai me ajude este rapazinho por outro lado é um Kenway o que há Raitan? não consigo ver o palco vem aca e agora? agora sim mas não vou te cansar? ei, não sou tão velha assim mas me cansar deixamos a cerimônia de lado e nos encontramos com sua mãe no White's para tomar um chocolate tudo bem? sim, por favor quieto agora maneiro né filozinho foda mano cadê? caraca, muito maneiro mais troféu? os Raitan vão falar que eu estou comprando no Mercado Livre de novo mano toda vez eu... mano, eu liguei o PS3 para zerar um jogo mano isso é louco vi cara, o Raitan vai passar mal vi e o dislike já vou dar um dislike apesar que Raitan no meu canal não se cria não né tá ligado? eu estava começando contigo janeiro duas primeiras semanas de janeiro Routenground é só conferir na playlist ali Routenground Crocktower 3 do PS2 Routenground do PS2 e Crocktower 3 do PS2 aí, já tinha zerado antes Drive 2 ao vivo para mais choro zerou o Drive uma semana atrás ao vivo? não, ao vivo eu não tenho estou pegando a internet tem que ser ao vivo filho se não for ao vivo eu não acredito não entendi e agora é esse aí mais um qual vai ser o próximo? agora vai ser o Assassin's Creed né filho? qual que tu quer que eu zere? vai, eu zerar um jogo para tu vai Contra Contra? do Nintendinho? acho que está zerado do canal já dá uma olhada aí tá não? marque sabe? sabe? maluco joguei muito foda velho engraçado que eu tava eu tinha iniciado com 50% do jogo né? aí tem os fragmentos para tu coletar as músicas tá ligado? os lugares para você completar os assassinatos o que mais cara, tem muita coisa para fazer esse jogo muita coisa mesmo muita coisa contratos procurar os fragmentos procurar os baús mano, baú é muito baú procurar os baús os tesouros tá ligado? não encontrei nenhum tesouro ainda foda né? oh ele mora no abacaxique mora no mar sabe cantar essa música? sei canta aí tu vai cantar aí tão bem que ele tá estranho canta aí ele vive no abacaxique ele vive no abacaxique mano a única música de pirata que vem na minha cabeça tá ligado? do Bob Esponja caralho, quero saber pô eu comecei com 50% e poucos vou avisar o grupo aqui mais um fechado no canal avisa aqui depois fala que eu não aviso nossa mano acho que o cara fala pra caralho pô o Mac nem avisa mais um fechadinho aqui no canal tá o Renan? pra você ai Gabriel Duquinho, acorda Lucas olha galera, vai mim acorda geral Blackfrag aqui fechadinho tá? tô assistindo aqui o final agora foda ah é, ele me avisou só que o retardado mandou um vídeo pra mim é esperto né? é amigo o Alexandre ele sabe que eu tô sem internet aqui em casa tá com problema de internet o desgraçado manda um vídeo acho que eu vou baixar um vídeo na rede social na rede de dados mob é um otário ai, Blackfrag zerado aqui ó no canal, tá bom? meu hater hehehe 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 Segure para pular animação. Hora de pular animação. Segure para pular animação. Desligou o controle? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Foi, foi. Consegui pular. Aí, tá zerado. Nós vamos zeradinho. Tchau. 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 É, tá lá, ó. Bem, o que tem pra me fazer agora no jogo aqui? Mano, tem coisa pra caralho. Esses negócios aqui, ó. Estrela, estrela, maia. Tem que coletar os restos, que eu não coletei todos. Tá vendo? Tem mais alguns fortes a tomar. Caralho! Tá vendo? Tem algumas ilhas que eu, tipo, sou o dono, parece, tá ligado? Aí eu tenho que dar ouro pros caras. Pros caras aí fazendo os negócios, tá ligado? Tipo, prefeitura, esses bagulhos, tá ligado? Tipo, lugar pra consertar barro. Entendeu? Eu vou ficar dando muita informação porque eu posso errar na informação, tá ligado? Aí esse aqui, por exemplo, tá vendo? Esse bagulho aqui de consertar barro. Ah, olha o que eu faço aqui. É, esse aí eu paguei acho que foi 200, sei lá, 200 moedas de ouro, sei lá. Tipo, o valor aí que eu paguei. Isso aqui é o que, cara? Pode me ouvir um momento, capitão. Não estou tentando te passar a perna, capitão. Preciso do dinheiro pra construir um pequeno empório. Seria eternamente grato. E o estabelecimento local traria diversos produtos úteis como retribuição. Tá ligado? Por isso que eu estava falando, ó. Aí ele pediu, no caso, 700 de ouro, tá ligado? Aí ele vai fabricar alguma coisa aí na cidade. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu? Entendeu? É tipo o que os caras que tentaram fazer no Fallout 4, se não fosse tão bugado, tá ligado? Mas é como se fosse isso. Aí estou com o cara aqui, ó. A cidade é como se fosse minha, tá ligado? Mano, tem muita coisa. Mano, o jogo tá fechado? Tá fechado, beleza. Um minuto para um velho marujo, capitão. Mais. Os homens, um lugar para libertinagem em meio às mulheres. Com algum encorajamento monetário, eu colocaria o lugar à moda. Puteiro, né? E com rumo bastante pra torcer o mais certinho dos marujos. Entendeu? O cara que abriu o puteiro. Quanto é pra abrir o puteiro do cara? Caralho, o puteiro... Eu vou abrir esse puteiro. Vou inaugurar. Vou inaugurar esse puteirão aí, né? Aí, ó. Aí sim, mano. Deixaste um velho marujo orgulhoso, capitão. Farei valer a pena pra ti também. Do contrário, que os ossos de long bem me amaldiçoem. Pronto, tá tranquilo, tá favorado, né? Essa é a minha cidade. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Essa é a minha cidade. Tá vendo? Mapa Mundi. Os fortes. O que que faltou aqui? Faltou tomar... Alguns fortes. Tá vendo aqui essas áreas aqui, ó? Tão tipo abertas. É minha, ó. Todas essas áreas abertas aqui é minha. Então eu tomei praticamente, vamos dizer aqui, 70% do mapa. Sei lá, tá vendo? Aí faltam essas que tão azul, tá vendo? Tão azul, azul, mas... São três mapas, parece. Três partes. Falta eu tomar esse forte. Esse forte aqui. Quando eu tomar esse forte, essa área se abre pra mim, tá vendo? E os piratas tomam conta da área. Aqui é a mesma coisa. Falta tomar três fortes, no caso, no total de não sei quanto. Mas tem vários, tá vendo? Então isso aqui é um forte, ó. Tomei. Isso aqui é um navio lendário. Mano. É muito difícil. Tá ligado? Não sei se eu vou conseguir combater... Eu acho que só consegue combater com ele quando estiver no máximo, tá ligado? Carida, deixa eu ver... Onde eu tô aqui? Ah, tô aqui no caso, né? Eu estou... Deixa eu dar uma... Uma viagem rápida pra cá. Ó. Não, não posso viajar rapidamente pra cá. Olha, tá vendo essas pecinhas que tem que pegar aqui, ó. Fragmento, ó. Pega tudo isso aí pra bater o 100%. O baú... Mano, tem muita coisa pra fazer, cara. Na moral, muita coisa pra fazer, fi. Esse aqui é o quê? Como que eu não tô lembrado? Viagem rápida. Eu vou só lá te mostrar o lendário. Tu? Não, são quatro lendários. Deixa eu pegar um dole chance de matar o lendário. Como aí? Ô, Alexandre. Acabei de fechar o breakfragger agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conseguiu vencer os lendários? Os quatro navios lendários que estão espalhados no mapa? Eu tô falando do lendário, né? Ó, tem lugar pra... Tá vendo? Nugar pra... Ainda tem o detalhe da caça. Entendeu? Você pode caçar os animais pra fazer os itens, tá ligado? Tá ligado. Ai, o meu companheiro de viagem, por toda a vida. Caralho, foi muito foda, né? Que isso? Toda vez que eu chego, os caras comemoram a parceirinha. Toda vez que eu chego, a tripulação comemora, tá ligado? É uma nova aventura. Não, na moral, esse jogo aqui, não tô acreditando que eu zerei esse jogo aqui, cara. Foi muito bom, cara. Tá ligado? Foi não, o jogo é muito bom, velho. Soltar em todas! É muito divertido, cara. Tem muito coisa pra fazer aqui. Eu vou fechar o 100% desse jogo aqui, cara. Ó, vou te mostrar só o lendário, Giovanni. Ó. Não, eu vou tentar batalhar com ele, pra tu ver como ele vai me matar rapidamente. Deixa eu ver se ele matou. Se ele matou. Que cara lembra não? Que cara lembra não? Não vai lembrar de uma batalha com um cara desse, João? Esses quatro navios, Leandrão, eles vão pegar, hein, filhão. Ele tá com o navio. Tinho indo pra bater de frente. Eles vão morrer. São mesmo. Eu já vou te tentar derrubar uma vez aí, né? De repente... Eu vou saquear. Leandrão, eu vou saquear ele, Leandrão. Saquear o caralho, velho. Tomei só um morteirado, Leandrão. Morteiro. Deu ó. Consegui nem escapar, vi. Consegui nem escapar. Deixa eu ver se já dá pra ver. Tá muito longe ainda. Eu vou fechar. Vou fechar o vídeo, galera. Final break frag. Tentando quebrar. Tentando quebrar, não. Eu sei que eu vou morrer, porque o navio não tá 100% ainda. Em relação... É. Já tem esse detalhe ainda. É... Meus pontos positivos sobre o jogo. O jogo tem muitos pontos positivos. Meus pontos negativos que me atrapalhou, às vezes, Isso foi alguns bugs que me atrapalharam. Alguns bugs foram engraçados. Vocês... Quem acompanhou aí, ó. O detonado vai ver muito bug engraçado, tá ligado? É... O que atrapalha, às vezes, quando tem um excesso de inimigo ali, A jogabilidade falha. Eu não sei se eu aperto muito rápido e o jogo não entende. Né? Jogador de... Jogador de time turn é foda, né? Mano... Se eu não me falar mais nada, mano. Jogador de time turn aperta muito rápido, né, mano. Então, o que acontece? Não sei se fica por causa disso que eu aperto... Na hora que eu vejo piscava em ML, eu aperto. Né? No mesmo momento. Então, eu não sei se você precisa de uma resposta mais lenta. Mas me atrapalhou muito. Tomava muito golpe de roubeira ali, mano. Deixa eu ver o que mais. Ah, algumas vezes o jogo rouba Tipo assim, tu tá Costumado a enfrentar navio 29 Aí o jogo, quando tu vai enfrentar algum navio 29 Que faz parte da história, o cara Fica quase invencível Tipo, o jogo rouba Em relação ao leve dos caras E... É, em relação foi isso O jogo tem muita coisa pra fazer Então se você for comprar o jogo Você não vai se arrepender, pelo menos eu gostei muito Cara, olha que eu sou chato pra jogo Poucos jogos conseguem me prender Atenção, esse jogo aqui Eu parei pra jogar ele, botei o Ruei no PS3 Do início ao fim, não parei de jogar ele Nem toquei em outros jogos Que eu fechei o Drive 1 Aí pra relaxar, ah, vou jogar um bagulho mais leve Aí joguei esse aqui Mais light E esse jogo aqui tu joga Tranquilinho, tranquilinho Muito bom mesmo, recomendo demais Certo, muito divertido Pra caramba, você upar seu navio Você pode trocar bandeira Comprar armas É... Fazer equipamentos também Roupas Ganhar, adquirir roupas Fazendo missões especiais Entendeu? Eu não testei o modo online ainda Não sei como é que funciona Depois eu vou tentar entrar online Ver como é que funciona Se tem batalha Eu não sei dizer Então não vou dar... Não vou dar critério a essa informação Não vou comentar sobre isso Mas... Bem, o lendário já tá lá frente já Tá 2 mil metros já Aqui nós temos um cara nível 6 Patético A gente só atropela e mata ele O lendário já tá 2 mil metros Vou acelerar um pouco mais Ah, em cima tem o nível de procurada ali Galera Aqui o nível de procurada Quando chega a 3 Já começa a encher os sacos Cara, galera Mas... Tranquilo Não atrapalha em nada De novo Só se você estiver fazendo missão Eles atrapalham Na hora do combate Que fica muito inimigo contra você Eu vou direto com o lendário Aqui só pra finalizar o vídeo No combate Que eu vou apanhar Com certeza, né O meu barco não tava Não tem armadura Blendagem Morteiro Se você tem um morteiro Tô com zero de morteiro Nem... Não tô... Não tô preparado pra essa batalha Mas só pra finalizar o vídeo Apanhando feio aí do lendário Ah, lembrar vocês que são 4 Pelo menos eu encontrei 4 lendários Se vocês encontraram mais aí Deixem nos comentários Um aqui Outro aqui, ó Outro aqui Um lá em cima Mais um aqui E mais um aqui na ponta Quer dizer Praticamente Em 4 posições no mapa Eu não sei se eu abrir aqui Vai ter mais um aqui Mas eu acredito que não Acredito que sejam 4 Deixa eu ver se eu consigo enxergar ele já Olhando pela Pela lupa Não, não dá pra enxergar ele Tá longe Aquele lá, ó Nível 29 Tá guerreando com Um outro nível 29 E um espirata lá Eu não vou ajudar eles não, cara Os espiratas tá sozinhos, né, mano Não, eu não vou me meter nessa briga não Porque eu tô no navio lendário Ela vai me tirar do foco Mas é Não sei o que ela tava atirando em mim, mano Deixa eu ver Ainda não dá pra ver ele não Tá longe pra cá Mas, mano Na moral, quando tu ver ele tu vai peidar, mano O papo 10 É muito grande, velho É tipo surreal, né O meu navio é tipo um exemplo O meu navio tem navios maiores Esse aqui lá é maior que o meu Tá vendo? Esse aqui, ó Não, esse é o mesmo tamanho Acho que a 29 é maior, tá ligado? Deixa eu ver esse aqui É, não Esse aqui ali acho que é o mesmo tamanho do meu 900 metros Tá quase lá, galera Mas vale a pena vocês olharem esse lendário aqui Ó, navio Navio Olha lá, navios lendários São fortalezas flutuantes Sim, vindo dos mortos para nos afundar Tamanho do vagabundo, filho É muito grande, cara Soltar e ajustar Cada pedacinho de pato ao vento Ó Só tá vendo só É muito grande É um monstro, cara É fortalezas flutuantes, mano A classificação deles Nossa, velho Eu vou tentar chegar mais perto Mas eu não quero que ele comece a atacar Você vai me derrubar, né Eu acho que a melhor maneira De tentar contra-atacar ele, mano Olha aí, velho Caralho, filhote Tá próximo Level 7, caralho, tu viu? Mano, o S75 do level dele, mano Sumiu Porra, tá com nevoa, tá ligado? Vai me atrapalhar no combate Olha aí 7 e 5, filho Cuidado, capitão Fogo Fogo Nós vamos em cheio, capitão Pronto para atirar, senhor Fogo Fogo Aquele é seu ponto mais bravo, capitão Pronto para atirar, capitão Olha, capitão Ali é onde ele sofre mais Fogo Estamos prontos, senhor Fogo Fogo Vai, porra Prepara essa porra aí Fogo Fogo Tira os caras Fogo Droga, a nevoa tá me atrapalhando, velho Fogo É porra, Nioto Pela assim, isso aí que eu tirei desde noite Fogo O mais rápido que podemos, senhor Fogo 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 No aguardo do sinal, capitão Fogo Caralho, a nevoa tá me fodendo, mano Acertaram, Luiz, senhor Fogo Capitão, acerta a ferro, vai, vim, diretoral Não vou aguentar, não Fogo Vamos pro fundo Fogo 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 Cheguei no vermelho, vi, tu viu Botei ele no vermelho, vi Se tu blindar mais aí, dá pra tu pegar ele, hein Aguentei, não Porra, primeiro, é vez que eu bati de frente com ele Caralho Não, aí, se blindar mais eu derrubo ele Tu viu, cheguei no vermelho, filhão É o capeta, velho Galera, não dá pra bater de frente com ele Galera, vou fechando por aqui Muito obrigado aí Tos vemos no próximo vídeo Eu vou continuar jogando Vou continuar postando vídeo do jogo Certo, tem muita coisa pra fazer aí Beleza? Forte abraço a todos Não esqueça de ler a descrição E deixa aquele like aí Deixa os comentários aí Que vocês acharam do jogo aí, beleza? Quem acompanhou aí Quem acompanhou o detonado Eu tô ligado, né? Então, depois eu vou fazer um vídeo especial aí Pra botar os comentários De quem mais acompanhou Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Mais uma pra gente no canal Tchau